Queridos, tudo bem com vocês? Manos e manas de alma, passando aqui rapidinho para responder uma pergunta. E a pergunta que foi enviada lá no Instagram é a seguinte, Virginia, como vencer o medo de ser inadequado? Como vencer esse sentimento de inadequação? Primeiro, gente, vamos pensar um pouco. Você se sente inadequado, você se sente um ET ou que tem atitudes inadequadas porque você veio de um ar disfuncional. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que somos especiais. Sim, somos especiais, não viemos de uma família tradicional. Logo, somos especiais, logo seremos diferentes do restante das pessoas que vêm de um ar funcional. E tá tudo bem, não é errado. O segundo ponto é qual é a sua filosofia de vida? Porque se na sua filosofia de vida você acredita que o diferente é errado, você vai sofrer por ser uma pessoa diferente, especial. Entende? Então, se desprende do que a sociedade coloca como é normal. Entende? Talvez você tá muito preso do que a sociedade estipula como normal, o que a sociedade estipula como bacana. É alienação, gente. Alienação em massa e todo mundo um dia foi manipulado. Quando a gente descobre o narcisismo, a gente entende que não só nós fomos manipulados pela mãe narcisista, como pela mídia, como pela cultura, né? Como a sociedade como um todo manipula. Então, desprenda dessa coisa, desse esterótipo de que eu tenho que ser X, agir como uma pessoa X, ou uma cultura que é colocada pra mim como o que é adequado. O que é adequado? Terceiro, identificar quais atitudes que realmente possam ser inadequadas. Pra quê? Pra não ter esse medo dentro de você. Por exemplo, a comunicação não assertiva. Você erra na hora de se comunicar. Você talvez é passivo-agressivo, ou você é grosseiro. E identificar o que, de fato, é inadequado como regra social de boa convivência. Tem gente que não tem filtro, né? E filhos de mães narcisistas, normalmente, não tem filtro porque não tiveram bons ensinamentos de uma comunicação bacana. Porque a mãe narcisista não tem comunicação bacana. É tudo exagerado, é tudo manipulado, não tem regulação emocional. Muitas vezes, a falta de regulação emocional faz você não ter assertividade na comunicação. Então, você vai fazer um checklist do que, de fato, é inadequado. Pra você não ter medo de tudo. Porque se você não sabe o que é que você faz, que é, de fato, inadequado como regra social. E o que é a fantasia da sua cabeça por você ser diferente das outras pessoas. Como você vai fazer isso? Você vai conversar com pessoas que estão próximas de você, que você confia. Confia, que são pessoas que realmente gostam de você. Não precisa amar, né? Mas que gostam de você, que não vão te manipular. E você precisa confiar nessas pessoas e perguntar. O que eu falo que é meio sem filtro, meio sem noção? Tem alguma atitude sem educação? Eu sou grosseira ou grosseiro? E você vai anotar o que as pessoas estão dizendo e depois vai passar pelo seu filtro. Será que isso é verdade? Você identifica atitudes suas, que são atitudes inapropriadas? Se passou pelo seu filtro e você reconhece, você vai separar do que, de fato, é real, que é comportamento inadequado. Vai trabalhar esses comportamentos. E o resto pode ser fantasia sua. Pelo medo, pelo medo de parecer com uma pessoa inadequada. É o crítico interno descontrolado da mãe narcisista. São vozes da mãe narcisista na sua cabeça de reprovação. Porque você era sempre reprovado pela sua mãe narcisista. O crítico interno descontrolado é um problema sério entre sobreviventes. Por isso, eu coloquei um módulo inteiro no curso Como Superar Mães Narcisistas para trabalhar o crítico interno descontrolado. Para que você consiga controlar esse crítico interno e ser usado de forma positiva. O crítico interno é algo positivo. É o nosso superego. É aquela voz que diz, olha, eu acho que você não deveria fazer isso. Só que quando está descontrolado, se torna um pensamento compulsivo, tóxico, nocivo. Que te traz sofrimento, tristeza. E isso não é legal. Por isso, eu ensino várias técnicas de como administrar esse crítico interno descontrolado. Aproveita o cupom de desconto. Últimos dias aí. O nome do cupom é BLACK25 para fazer o curso Como Superar Mães Narcisistas.com. Vou deixar na descrição e nos comentários o link para você. Então, depois que você tiver separado o que de fato é um comportamento não adequado e o que é fantasia do crítico interno descontrolado, você vai criar estratégias para melhorar esse comportamento. E quais estratégias? Depende do que você identificou que realmente é um comportamento inadequado. É falar com as pessoas de forma grosseira. Quais são os gatilhos que fazem você ser uma pessoa grosseira? Será que é um padrão que você repete da sua mãe? Será que é porque você tem a tendência a jogar nos outros a raiva que você tem acumulada? Qual é o padrão inadequado que você tem? Você é mal educado? Você não consegue dar bom dia? É dizer obrigada, pedir desculpas? Qual é? Então, tudo vai depender do que você anotou que é realmente um padrão inadequado. E aí, criar estratégias para melhorar esse padrão, para você não ter essa confusão mental do que é o crítico interno descontrolado e que realmente é um padrão negativo de comportamento. É importante lembrar que nunca seremos pessoas perfeitas. Nem quem veio de um lar funcional e quem veio de um lar disfuncional. Não existe perfeição, gente. Por mais que a gente tente, obviamente em algum momento a gente vai errar. E a fobia social também pode ser um agravante nos quadros de sentimento de inadequação. Quem tem fobia social acha que come errado. Acha que assina o nome feio. Tudo é errado na hora de se comunicar. É um grande desafio quem sofre com fobia social. Então, trabalhar na psicoterapia a fobia social pode diminuir também esse sentimento de inadequação porque pode ser fruto da fobia social também. Esse perfeccionismo por conta da fobia social. Outra coisa que também vocês devem, quem sofre com sentimento de inadequação, é compreender que na sociedade, gente, a gente está sempre suscetível à manipulação. A gente tem que ficar muito atento porque filhos de mães narcisistas têm uma tendência muito fácil de serem manipulados. Então, muito cuidado com o que você escuta, com o que você lê. Não acredite em qualquer coisa, gente. Não acredite. Isso faz você criar um esterótipo de pessoas, modelos que você deve seguir quando, na verdade, está tudo bem ser diferente. Quando, na verdade, está tudo bem ser esquisitão. E é bom não ser como todo mundo. Então, cuidado com esse apelo da sociedade, de você se sentir inadequado por pura manipulação do que a sociedade pensa que é padrão. Seja o seu próprio padrão, desde que você não fira seus princípios, desde que você não magoe as pessoas na sua forma de agir, está tudo bem. Quem paga seus boletos é você mesmo. Não está liberado ser esquisito. A inapropriação que você deve ficar atenta ou atento é quando você fere o direito do outro. É quando você falha na hora de se comunicar. Tá bem? É isso. Espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? Espero que tenha te ajudado. Obrigada por fazer parte dessa família de guerreiros e flores de lótus. Deixe a sua dúvida. Se eu souber, estarei respondendo, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.